Começamos o nosso giro em Poços de Caldas, onde um homem de 43 anos que se encontrava foragido da justiça foi preso. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, durante patrulhamento, a equipe recebeu informações sobre o indivíduo foragido da justiça. Com base nas informações repassadas, os policiais iniciaram o rastreamento e abordaram o homem. Ainda segundo a PRMV, ele foi informado sobre o mandado de prisão. O homem foi preso por ordem judicial da 2ª Vara Criminal da Infância e Juventude da Comarca de Poços de Caldas pelo crime tipificado no artigo 213 do CP, estupro. O homem foi conduzido de delegacia e liberado, pois o sistema ainda não o havia atualizado. Por esta razão, o mandado ainda constava como aberto. Ainda de acordo com o sistema, o mandado já havia sido cumprido, motivo pelo qual o homem foi liberado. Ainda em Poços de Caldas, uma mulher de 25 anos teve o carro roubado durante um assalto. Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que conduzia seu veículo, um Chevrolet Celta 1.0 de cor branca, na companhia de seu namorado de 27 anos. A vítima contou que estava em um cruzamento aguardando o sinal verde do semáforo, momento em que o casal foi surpreendido por três pessoas, sendo dois homens e uma mulher. Um dos homens apontou uma arma de fogo e exigia que o casal saísse do carro e deixasse os celulares, carteiras e pertences de valor. A mulher, que estava com os dois homens, puxou a motorista para fora do carro e o passageiro também saiu do veículo. Os três criminosos embarcaram no carro e fugiram em alta velocidade. Ainda segundo a PM, pouco tempo depois, foi recebida a informação de que o carro estaria no bairro Jardim Kennedy, seguindo em direção a Andradas. Durante o rastreamento, os policiais foram informados que um veículo Celta de cor branca teria perdido controle numa curva. A equipe encontrou o carro parado no leito da rodovia 146, próximo a uma curva conhecida como Curva da Ferradura. Ainda conforme a polícia, as cidades circunvizinhas foram avisadas. Foram montados cerco e bloqueio em busca dos suspeitos. Dentro do carro foi encontrado um simulacro de arma de fogo, um boné de cor verde, um celular da marca iPhone de cor preta com capa rosa, uma bolsa de cor azul feminina, documentos e cartões bancários das vítimas. O veículo foi recuperado e removido até o pátio credenciado. Uma carreta carregada com cimento pegou fogo na MGC 491, no Trevo de Guaranésia. O motorista contou que saiu de Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte, sentida a São Carlos, no interior paulista, para descarregar o cimento. Mas o trecho de Guaranésia, os freios do veículo superaqueceram e provocaram o incêndio. O homem ainda conseguiu desconectar o cavalo mecânico do semi-reboque que estava em chamas. Ninguém ficou ferido. Os bombeiros tiveram ajuda da Defesa Civil e da Polícia Militar. Em Guaxupé, um tamanduá mirim foi resgatado por militares do Corpo de Bombeiros dentro de uma residência. Segundo os militares, o animal foi capturado por moradores e colocado em uma caixa para protegê-lo do ataque de cães. Em seguida, a corporação foi acionada. O animal foi resgatado sem ferimentos e solto nos arredores da cidade. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 501 papelotes de cocaína na BR-381, no município de Pouso Alegre, em Minas Gerais. A droga estava em um ônibus que saiu da capital paulista com destino à Mata Verde, em Alagoas. A ação da PRF foi feita com auxílios de cães frejadores. Os papelotes, prontos para o consumo, estavam dentro de uma lixeira no interior do ônibus. Segundo a PRF, a pessoa responsável pelo transporte da droga não foi localizada. A polícia estima que o crime organizado deixou de lucrar mais de R$ 70 mil com a apreensão do produto. A ocorrência foi registrada no Departamento de Polícia de Pouso Alegre. Encerramos o nosso giro com notícia internacional. O Reino Unido, o Japão e a Itália estão fazendo uma parceria para desenvolver um novo caça a jato, que usa inteligência artificial e tem tecnologias muito mais modernas que a atual geração de caças britânicos. A colaboração foi anunciada pelo primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, na semana passada. Ele afirmou que a parceria manterá o país a salvo das novas ameaças. O trabalho já está em andamento e deve entrar em serviço em meados da década de 2030. O objetivo é criar uma aeronave de combate que forneça velocidade, seja discreta, use sensores avançados e até inteligência artificial para auxiliar o piloto humano quando ele estiver sobrecarregado ou sob estresse extremo. O caça também poderá voar em piloto automático e, se necessário, disparar mísseis hipersônicos.